Se tiver linhas com maior sobrecarga e tudo mais, nós vamos ajustando. As críticas construtivas são positivas que eu vou acertando, é o que eu quero acertar, atender melhor a população. Agora eu peço que a população também possa nos ajudar a compreender. Não aglomerem, porque se eu baixar um decreto, as coisas não se resolvem por decreto. Decreto direciona, as coisas se resolvem no bom senso, no respeito à saúde e à vida das pessoas e na nossa consciência. Se eu baixo um decreto para, por exemplo, qual seria o cenário ideal? Só vai andar de transporte coletivo passageiros sentados. Eu vou transtornar a vida das pessoas. É um decreto ideal, mas que foge à realidade. Eu vou causar um transtorno na vida das pessoas. Os pontos de ônibus vão ficar abarrotados. As estações ficarão abarrotadas, ficarão sobrecarregadas, aglomeradas de gente. A aglomeração não vai estar dentro do carro, mas vai estar aqui fora. E sem contar a irritação, o nervosismo, porque as pessoas têm horário, precisa chegar no horário, no trabalho, no médico, no seu a fazer, no seu compromisso.